E a gente volta agora falando sobre cuidados com a pele. A gente tá numa época do ano em que ficamos mais expostos ao sol. Fim de ano, programa-se férias, passeios, viagens. Janeiro tá aí já batendo na nossa porta. Quer curtir uma praia, uma piscina com a família? Tem que proteger a pele. Pra falar sobre pele, afinal pele a gente trata entendendo. E quem fala tudo sobre o assunto, ela já participou do programa Volta Hoje. Eu tô muito feliz com o retorno. É a Kátia Haranaka, ela é médica cirurgia plástica, dermatologista. Tem, dentre outras aí, né, especialidades. Muito obrigada mais uma vez pela presença, Kátia. Tati, obrigada a eu. Mas olha, esclarecendo que é muito importante. Médica com especialização em cirurgia plástica. Mas eu entendo muito de pele, trato pele. Mas a especialização em dermatologia é da Tati, não é a minha. Cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Só que pra gente entender a cirurgia plástica e pra gente entender o que é o ser humano, o que é o resultado, e cirurgia plástica é uma cirurgia que no final das contas sempre aparece. A gente precisa entender o ser humano na íntegra. Então, não é pela especialidade. Mas por ser médico, tem que se entender o que se faz, o que se come, o que se propaga. Então, eu acho que essa é a formação do médico em geral. Entender, entendendo o que significa ter pele, uma pele saudável, é entender como a vida é organizada. E a vida é organizada. É uma ordem, é um ritmo, é uma harmonia. Isso é um cosmo. E o ser humano é tudo isso. Não dá pra ter uma pele maravilhosa, não dá pra ter, pensar que o verão vai ser esse ano. Esse ano eu vou me torrar no sol. Não, a gente vive num país tropical e a gente pode curtir o sol, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira pensada, de uma maneira que a gente saiba que o sol tem uma ação acumulativa e que nós vamos ter nossos 50, 60 e 70 anos. Eu, nos meus 44 anos, posso falar que vale a pena não se expor muito ao sol, entendendo e tratando também de muitas patologias, principalmente em relação ao câncer de pele, que eu acho que a gente podia discutir isso também, que é uma realidade no nosso Brasil. Nós somos o segundo país em câncer de pele no mundo, primeiro é a Austrália. Isso bate na nossa porta de consultório todos os dias. E a prevenção, Kátia? A prevenção é, eu moro num clima tropical, eu tenho sol o ano inteiro, principalmente no verão, a incidência dos raios nocivos, a formação do câncer de pele é maior, das 10 horas, 16 horas. Então, fugir desses horários, fugir do sol, vale a pena fazer programas com as crianças de uma maneira que a gente tenha o cuidado de saber que nós estamos deixando um órgão exposto, um órgão sendo ensolarado, queimado e torrado. Que isso vai ter repercussões. Nós vamos colher, além do envelhecimento e da mancha, nós vamos colher câncer. E o câncer de pele é uma realidade que eu vejo no meu consultório, é assustadora, mas todo dia a gente tem que tirar uma lesão, que é um câncer maligno de pele. E dá chance para quê? Nós estamos em segundo lugar no mundo, primeiro é a Austrália. De cada três pessoas, dois têm um câncer de pele, com certeza. Nosso Brasil também. É que nós não temos estatística, mas o câncer é uma realidade e isso precisa ser parado. Kátia, o uso de protetor solar ajuda, funciona? É, protetor solar ajuda, protetor solar atrasa a lesão. Mas eu de verdade vou ser bem sincera. Quando a gente fala, olha, vou para a praia, vou passar as minhas férias na praia, de preferência nem use protetor, porque você vai sentir logo a queimadura, vai ficar tão torrado e ardendo que você sai. Agora, quando você fica passando protetor, você fica fingindo que nada está acontecendo, aquilo vai fazer um cozimento, né? Um cozimento e um cozimento e você deixa aquilo cozinhar, cozinhar, cozinhar. No final das contas, o que acontece? A carne fica dura, empedrada. Como proteger, então, a pele, cara? De verdade, claro. Não, meninos, pelo amor de Deus, não estou falando para não usar filtro, é para usar. E é para usar na praia da maneira correta. Acho que a gente vai discutir isso, né? A gente tem um filtro solar de praia, piscina, esporte, exposição constante, que chama um bloqueador solar. Bloqueador solar é um protetor, que a gente tem uma barreira química e uma barreira física. Quer dizer, a química absorve a energia, você pega uma radiação ultravioleta, absorve essa radiação, transforma ela em infravermelho. Por isso que todo protetor solar, quando você passa, você sente um calor. Você fala, por quê? Porque a gente está transmutando, mudando um tipo de energia. Então, ela entra ultravioleta e se transforma em infravermelho. Então, isso é um fator químico. Só que o bloqueador tem uma barreira física também, ele reflete. A luz bate e reflete. Então, para a praia, piscina, esporte, a gente precisa ter a segunda barreira, que é a barreira física. Agora, para o dia a dia, não. Então, para o dia a dia, uma barreira química é mais do que suficiente. Então, dia a dia, a gente passa um filtro de 15 ao 30, perfeito. Passo de manhã, retoco na hora do almoço. Se for sair umas 4, 5 horas da tarde, retoco novamente. Agora, praia, piscina, esporte. Bloqueador solar, acima de 40, 50, 60, o que seja. Quer dizer que ele tenha barreira química e física e a gente retoca de hora em hora. Então, vou para a praia, vou me expor de hora em hora, de meia em meia hora, entrou na água, saiu da água, repassa. Perfeito. Isso é o correto. É, Cate, algumas pessoas, inclusive eu vejo muitas mães em praias, clubes, com piscina, então fica debaixo do guarda-sol ou de repente coloca um boné. Isso acaba ajudando, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, eu vou na praia, fico meia horinha, passeio, descanso, coloco o pé na água, o pé na areia e vou embora. Aí tem gente que fala assim, ah, eu fico a manhã inteira na praia, mas eu fico debaixo do guarda-sol, então não tem problema. Não tem problema mesmo? É, não, eu sou mais a primeira opção, né? Se a gente tem, principalmente tem uma criança pequena, um bebê, realmente vá, fica meia hora na praia, volte para o seu apartamento, volte para a sua casa, fique reclusa, deixa assim a coisa passar, porque infelizmente a barraquinha, o guarda-sol, ele não retém. 40% da radiação ali com certeza. Mas é a sensação de a gente estar protegida, ah, não, mas aqui está sombra, você acaba também prejudicando o esponho da pele. Sem dúvida, tem a areia reflete, né? E é muito, é tudo. Na praia não adianta, por mais que você se esconda, o sol te pega. Então se você está lá, você vai ter que, claro, usar protetor de hora em hora, usar uma roupa, a roupa é uma barreira física, ficar embaixo do guarda-sol também, mas não dá para ir levar uma cesta de piquenique e ficar o dia inteiro lá, isso não existe. Isso não existe, infelizmente. Hoje quem curtir isso vai curtir um câncer de pele, vai curtir, quer dizer, o primeiro passo é, fica bronzeado, depois fica manchado, depois vem as rugas e depois vem o câncer. Isso é uma realidade. Cátia, é uma realidade também que muitas pessoas querem inclusive acelerar o processo para ficar com bronze e aí usam esses produtos que ajudam a bronzear, né? A pegar cor mais fácil. Esses produtos, eles podem trazer riscos para a pele? É, acho que a gente está falando desses óleos, né? Os olhos bronzeantes. Isso, os olhos bronzeais. Na verdade, ele funciona exatamente como a física, né? De um fogão. Você tem um couro, você tem uma carne, você passa óleo, a ação do calor, frita, torra, sem dúvida nenhuma. Os olhos bronzeadores são, é uma maneira de você fritar a carne mais rápido, de uma maneira mais bronzeante, né? Toda vez que você agride uma pele, ela responde escurecendo. Então, toda vez que uma pele está bronzeada, significa que o seu mecanismo de defesa está sendo colocado em prática. Por quê? Porque a função da nossa pele é proteger o ser humano contra as próprias ignorâncias. Porque ficar lá, se expondo, ainda passar um óleo, passar quantas queimaduras a gente não trata... Eu já vi até pessoas utilizando refrigerante à base de cola. Nossa, é não. De coca, né? De receita tem de tudo um pouquinho. Mas vamos pensar um pouquinho. A gente não deixa a nossa bolsa de couro, linda e maravilhosa, tomar o sol. Como é que a gente deixa a nossa pele? Ainda passa um olhinho em cima para ela torrar. Quando a gente fala pele, Cádia, tem essas orientações de produtos, mas a gente fala mais de fora para dentro. E de dentro para fora? Quais os cuidados que a gente tem que ter diariamente para cuidar da pele, para inclusive prevenir problemas como o câncer, que é um problema mais sério, mas também manchas, linhas de expressão? Tem algumas dicas, alguns alimentos, alguns cuidados que a gente pode ter no dia a dia? E claro, aproveitar esse fim de ano para cuidar e começar 2013 com uma pele mais bonita, mais saudável? Sem dúvida. Olha, assim, na verdade, se a gente disser para o paciente, olha, se você fizer um tratamento correto, se alimentar bem, você não vai ter câncer, ele não... Ah, né? Mas se você disser para ela, olha, se você fizer um tratamento direitinho, comer saudável, as suas rugas, as suas celulites, as suas manchas são melhoradas. Ah, então estou dentro. Mas é isso, essa questão da estética que está me estimulando, né? Ela, sem dúvida nenhuma.